Pergunta Rav Olá Pergunta de Vladimir Onde está o nosso trabalho e onde está o trabalho criador? Não importa, simplesmente executar o nosso trabalho e não esperar resultados. Agora, Zohar, nós devemos dividir e classificar tudo o que nos vier atribuir ao Criador que ele nos envia pensamentos e desejos e a nossa relação correta sobre eles. Essas são duas coisas. Depois, fase 2, nós precisamos descobrir que também nossa reação a esses pensamentos e desejos também é o trabalho do Criador. Mas isso já é um pouco mais. Depois falaremos sobre isso. Se desperta em mim, pensando nesses desejos de ir à praia em vez de reunir uns amigos, é certo que eu devo fazer aqui um certo trabalho e parece que me cai importância imediatamente. Entretanto, se eu estou falando da necessidade que não é nem bendita nem maldita, se fosse uma pessoa jovem que estivesse no caminho, que precisaria construir sua vida, família, casa e estudo. Como pode saber o que é necessário e o que é meia-suado, o que é louvado, o que é maldito e aonde cai importância? Onde ele pode estabelecer tudo isso? Se há alguém que recém começou sua vida com família, estudos e tudo mais, trabalha? O rabo diz, não te entendo. Expliquem-me, por favor. Entendem? Sim? Todos entenderam? Sim. Podem te perguntar novamente? Diga-me você. Há uma pessoa, uma pessoa jovem que recém começou sua vida assim, tem família, trabalho. Então, como essa pessoa que lhe chega a diferentes coisas na vida, como pode estabelecer o imprescindível? O que é imprescindível? Como decidir o que é imprescindível e o que não é? O rabo diz, assim é dado a cada um de acordo com o seu grau. Pode ser que ele se equivoque aqui ou lá. Ou seja, o Criador o confunde, o dirige e o faz passar por diferentes estados. É o rabo diz, entretanto, nós, ao mesmo tempo, devemos tratar de identificar o que é imprescindível e o que não. E, se nós equivocarmos, tudo bem. É parte do programa do plano. Bom, continuando este exemplo de Anif, eu sou um homem jovem, tenho reunião de amigos, mas, ao mesmo tempo, quero ir à praia. Aqui fica claro como devo tomar a decisão. Sim, senhor rabo. Entretanto, há outro exemplo, que eu sou um jovem, devo constituir família, etc. E há reunião de amigos. E aqui não fica claro qual a decisão correta. O rabo diz aqui, de verdade, é seu local de liberdade de escolha. Por isso ele pergunta, como escolher? Como decidir? Cada pessoa deve decidir. Por si mesma. Você pergunta para mim? Não fica claro a pessoa. Nem com respeito ao mar. Tudo está em nossa liberdade de escolha de acordo com o grau de desejo. Cada um de acordo com o seu grau. Também. O que sim? O que sim? O que é isso?